Fala, futuros doutores! Galera Padrão Ouro, Team Cérebro Total, tudo bem com vocês? Bom, tô fazendo aqui um vídeo rápido, vou gravar no celular mesmo. E o nosso assunto de hoje, como eu prometi e coloquei no Instagram lá, é falar sobre Pokémon GO. Será que faz bem? Será que faz mal à saúde? Tá rolando uma polêmica aí, né? Bom, eu gravei esse vídeo aqui pra dar a minha humilde opinião sobre esse jogo. Eu baixei o jogo pra ver como é que é, dar uma olhada. Eu nunca fui fã de Pokémon, tá? Durante a minha infância. Antiga, mas também eu jogava o Pokémon do Game Boy, jogava o Card do Pokémon, mas eu nunca fui fã de Pokémon. Tá? Já cheguei a baixar uma vez pra olhar depois, mas não me interessei. Mas sempre fui fã de game, sempre joguei. Tive Master System, Mega Drive, Super Nintendo. Não tive o Nintendo 64, mas joguei de amigos meus. Tive Playstation 1, 2, Xbox, Play 3 e hoje em dia tenho o Play 4. Joguei muitos jogos de computador, joguei Counter Strike, joguei muito. Joguei Ultima Online, joguei World of Warcraft, muito também. Então, sempre fui fã de game e hoje em dia ainda sou fã de game. Ultima vez estou jogando aí o The Witcher, estou jogando o Uncharted 4, o Phantom Pain. Então, assim, eu gosto de game, tá? Primeira coisa é o seguinte, qual é a grande polêmica que envolve games de modo geral? Muitas pessoas têm a opinião de que os jogos, os games podem torná-las viciadas e inclusive podem influenciá-las até em alguma certa conduta. Por exemplo, já foi caso de polêmica o GTA, porque você podia roubar, você podia assaltar, você podia matar. Já foi caso de polêmica vários jogos. Jogos antigos como o Carmageddon, que você tinha que, na verdade, vencer a corrida não era para chegar em primeiro, e sim matar mais pessoas com o carro. Então, já foi também tema de polêmica os jogos de modo geral, dizendo que as pessoas ficam viciadas e aí deixam de viver, de comer, de interagir, ficam trancadas no quarto, ficam depressivos, ficam agressivas. Bom, primeira coisa que é o seguinte, o que é o vício? O que é o vício? O que é a dependência química, física, psíquica, que a gente chama de adicção, o adicto, o dependente? Essa dependência, ela começa quando a gente faz alguma coisa que nos dá prazer e tudo que nos dá prazer leva a um aumento da dopamina em algumas regiões do cérebro, núcleo, acúmbens, amígdala, e uma região do nosso córtex frontal, córtex cerebral, vai fazer aí um certo balanço para você ter um controle desse prazer, dessa euforia. Bom, isso pode ser comida, isso pode ser cigarro, isso pode ser álcool, isso pode ser drogas ilícitas, maconha, cocaína, isso pode ser um jogo também. Qualquer coisa que te dá prazer vai provocar essa elevação da dopamina nessas regiões. Enfim, o que é que leva uma pessoa a ser viciada em algo? Não é o que ela vai fazer em si. O vício é uma patologia multifatorial, então já está mais do que bem estabelecido que existe um background, uma base genética favorecendo a pessoa a ser viciada ou não. Porque se não fosse assim, todo mundo que fumava um cigarro seria viciado em nicotina, em cigarro. Todo mundo que bebia seria alcoólatra. Eu bebo e não sou alcoólatra. Todo mundo que jogasse um jogo seria viciado naquele jogo. Então, não é jogar Pokémon Go, não é jogar qualquer jogo que vai tornar a pessoa viciada naquilo. E muito mais levar a um desvio de conduta do que é considerado ideal e padrão na sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, não é porque você tem um certo comportamento que você vai deixar de fazer outros. Então, não é porque você joga qualquer jogo que você vai deixar de sair com seus amigos, que você vai deixar de fazer esporte, que você vai deixar de comer de modo saudável. Não é essa a regra. Agora, existem as exceções. Por exemplo, eu já vi casos de amigos meus, de conhecidos meus, que realmente se tornaram viciados em jogos, não importa qual jogo, porque isso não vai a diferença, e que realmente passavam mais em casa do que estudando, o rendimento nas escolas, na faculdade caiu, a vida social também foi prejudicada, então a pessoa deixava de comer para ficar jogando, então isso realmente acontece. Mas não é o Pokémon Go e não é um jogo específico, e sim a pessoa tem já um favorecimento para aquilo acontecer. Então, o que aconteceu em relação ao Pokémon Go? Esse é um jogo que eu cheguei a baixar para dar uma olhada, e eu achei muito foda a ideia do Pokémon Go. Por quê? Porque você é forçado a socializar, você é forçado a se movimentar, e isso é muito importante para certas pessoas que, quando estão presas nesse mundo virtual, nesse mundo do jogo em si, do game, seja ele de Playstation, de computador, de Xbox, enfim, do que seja, ele deixa de ter uma rotina saudável. Então, pode se alimentar mal, deixa de socializar, de ter amigos, de ter conhecidos, sem ser virtualmente, assim, no mundo real, a gente sabe que isso é importante. Claro, ter amigo virtual é maneiro, é legal, também já tive, mas é mais interessante você também ter um contato físico com as pessoas, para você não ficar no mundo ali sozinho. E, obviamente, o Pokémon Go, ele é uma coisa que eu achei muito benéfica para a saúde. Por quê? Porque eu vi casos, eu vi casos, mais de um, três casos, que as pessoas que jogavam alguns jogos, elas realmente viviam trancar fiadas no quarto, comiam mal, não queriam socializar, porque preferiam ficar naquele ambiente. E, com a chegada do Pokémon Go, na qual elas se interessaram, elas saíram de casa, foram socializar, foram se movimentar. E eu vi os pais dessas crianças felizes, e podendo até mesmo ir junto. Olha que coisa bacana, eu achei isso muito foda, eu achei isso maravilhoso. Então, eu vejo o Pokémon Go como algo muito benéfico. Quisera que outros jogos também fossem feitos com base nessa mesma tecnologia, nessa mesma ideia, forçar as pessoas a sair daquele ambiente também parado, caso a pessoa queira. A gente teve aí o Kinect, que tinha essa proposta, mas não vingou, e o Pokémon Go explodiu. É uma febre, espero que continue assim e vá melhorando. E espero que outros jogos também venham a surgir. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque já está mais do que bem estabelecido, cientificamente, que a má alimentação, que o sedentarismo, são fatores de risco para diversas doenças. Diabetes, tipo 2, hipertensão, isso vai levar a risco cardiovascular, isso pode levar a danos renais, isso pode levar até a riscos também de acidente vascular cerebral, encefálico, depois de um certo tempo. E juntando isso, a sociedade também se alimenta mal, de um modo geral. A sociedade, eu digo, de uma região urbana. Então, eu acho que esse tipo de jogo faz a pessoa, pelo menos, ter um gasto calórico maior, sair dessa vida sedentária, e a partir daí ela consegue socializar. Então, eu acho uma ideia muito legal. Gostei muito da ideia do jogo, espero que isso continue assim e se propague. Bom, então essa é a minha humilde opinião sobre o Pokémon Go. Eu acho que ele é mais do que benéfico. Se uma pessoa tiver que se tornar viciada em um jogo, não vai ser por causa do Pokémon Go, e sim poderia ser qualquer jogo, qualquer outra coisa. E não esse título em si. E você, o que você acha? Deixe aí sua opinião, que é muito importante. Vocês têm que pensar nisso já, já que vocês serão também, daqui a pouco, futuros doutores. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aí, fale sua opinião. Nos vemos nos plantões por aí para fechar o último recado. Chora agora, e aprovado. Se não aguenta, não se envolve. Chama que vem. Eira! Valeu!